Fala galera, beleza? Meu nome é Flake, Flake Spoiler pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui pra fazer com vocês novamente o desafio das 14 mil gemas, beleza? E dessa vez, eu tô aqui com o Rafael, cara, tudo bom contigo, Rafa? É, galera, tranquilo, mano, vou ganhar aqui hoje 14 mil gemas, galera Não vai não, tá? Não vai porcaria nenhuma Pra você que não sabe como funciona esse desafio, eu vou explicar pra vocês Dessa vez, ele vai funcionar da seguinte maneira Eu acabei de montar aqui 5 decks diferentes, beleza? 1, 2, oh caramba, 1, 2, 3, 4 e 5 decks diferentes E como que vai funcionar? O Rafael, ele vai pegar esses 5 decks e vai mudar 2 cartas de cada deck Só que tem uma regra, ele não pode mudar a carta mais pesada do deck Por exemplo, aqui eu tenho um deck de Golem Ele vai poder mudar 2 cartas, menos o Golem Porque o Golem é a carta mais pesada, beleza? Mas aonde que tá a premiação, Flexport? Eu vou poder fazer 3 batalhas, beleza? Usando os decks que o Rafael mexeu Vou poder olhar e escolher o deck que eu vou querer usar Se eu conseguir 1 vitória, o Rafael vai ter que me dar 6.500 gemas, beleza? 2 vitórias, 14.000 gemas, 3 vitórias eu nem pensei Porque eu não vou conseguir 14.000, tá? Tipo, é impossível Então se eu ganhar 2 já acaba E se eu não conseguir nenhuma vitória Que é o que vai acontecer bem provavelmente, tá certo? Eu sou obrigado a dar 14.000 gemas pro Rafael, beleza? Ele só aceitou esse desafio porque ele sabe que ele vai ganhar, tá? Eu tenho grandes chances de ganhar 14k aqui Porque tipo, eu tô com bastante troféu até, cara E se ele mudar 2 cartas desse deck Eu tô muito quebrado, tá bom? Na verdade de todos os decks, tá bom? Eu tô quebrado, tá certo? Então o Rafael agora vai fazer as mudanças Se não, colabora aí, tá bom? Vamos lá, galera Beleza, galera O Rafael fez as mudanças E agora ferrou Vamos ver as opções Legal Esse deck de gigante Ele tá utilizável, beleza? Eu acredito que é o melhor deck que eu tenho aqui pra usar Vamos lá, próximo deck Esse aqui eu não faço a menor ideia Tá certo? Esse aqui eu não vou nem falar nada Caramba, cara Beleza Outro Esse deck também tá uma porcaria Porque ele tirou o mineiro E tirou o barril de goblins E esse deck de golem também tá um pouco usável Então as minhas únicas esperanças São esses dois decks aqui Os outros eu não sei Qual que eu vou escolher Eu vou pensar depois Então bora lá, galera Vamos começar primeiro Vamos lá Com mais utilizável Com o melhor, tá bom? Só pra gente começar razoável esse vídeo E se você for novo no canal, cara Se inscreve aqui embaixo Não deixa de se inscrever E se você gostou da ideia do desafio das 14 mil gemas Não esquece de deixar o like aqui embaixo E o canal do Rafael também vai tá na descrição, beleza? Vamos torcer, Rafael Lembrando que você tem que garantir uma vitória Eu tenho que pelo menos fazer aqui uma vitória, tá certo? Se eu não fizer nenhuma Eu vou ser obrigado a dar 14 mil gemas pro Rafael Mano, pelo amor de Deus Não vem nível 13 Nível 3 Até engasgou Até engasguei, cara Nível 13 O problema desse deck É que ele não tem literalmente nada Pra realizar a defesa O ataque dele é da hora, tá certo? Tipo, o ataque dele é mais ou menos Tipo, é aceitável Aí não, né, mano? Começou a pedreiragem, cara Aí eu fico feliz, né? Não, é brincadeira, gente Não, começou com um... Não, 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 não Só me falta ele jogar, sei lá, uma cabana de bárbaro Beleza, é gigante real com bárbaros, cara Garante chance Certeza, não é grande chance, cara É certeza garantida Eu conheço esse deck Esse deck é muito insuportável Legal Beleza Bola de fogo em cima de tudo E dessa maneira Eu acredito que talvez eu consiga Dar um dano razoável na torre dele Eu tô certo, Rafael? Vai levar a torre Vai levar a torre Vai levar a torre? Vai levar... Quase 287 Ou seja, você já garantiu a torre com a bola de fogo Não, mas ele também levou a minha torre, cara Aí é um problema Não tem o que fazer Como que eu vou parar esse gigante real dele, cara? Literalmente Não tem nada que eu possa fazer, beleza? E pra ajudar, mano É uma pedreiragem Que ódio desse cara, gente Eu tô bem, mano Eu tô muito bem Por que que tu me usa essa fornalha, seu safado? Beleza? A gente distraiu pelo menos um espírito de fogo Eu tenho quase certeza que o cara tá usando o deck com bárbaros, beleza? É tipo, quase certeza garantida Agora a gente tem que dar um jeito De chegar na torre da direita Só que como que eu vou passar de uma fornalha, Rafael? Aí que tá o problema, né? Tu quer me quebrar, né, mano? Bola de fogo pra cima da fornalha Eu não vou fazer isso Daí eu não tenho nada pra matar a horda Tá ligado? Tipo, eu vou ficar Eu tô numa situação bastante complicada Nossa Bola de fogo em cima da fornalha Tipo, ele E foi interessante Foi bastante interessante, cara Na verdade Eu vou fazer esse gigante real E aí? Se eu parar o gigante real dele a tempo Isso não vai ser um problema Porque eu vou poder jogar aqui, ó Pera aí Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Foi, beleza Boa! Beleza, mano Maravilha Maravilha Se eu conseguir jogar o cemitério Isso aqui vai ser da hora Calma lá Cemitério em cima de tudo E dessa maneira Talvez eu consiga dar dano Ali na torre dele, beleza? É a próxima disso Peck Show de bola Show de bola A gente deu um dano razoável Peck Legal Legal, legal Pra mim agora Beleza Calma lá Calma lá A gente tem que dar um jeito de parar isso aqui, galera Se parar isso aqui vai ser sucesso Vai ser sucesso nada, né, Rafa? É, pra mim é Pra mim é Na verdade Eu vou mandar o golem Que eu vou ter que jogar a bola de fogo Aqui na fornalha dele Pelo menos eu vou dar um jeito de counterar tudo, tá certo? Só que eu realmente tô muito preocupado Em relação A horda de servos do cara, mano Na boa Eu não sei muito como defender isso não, cara Calma lá Gigante real pra cima disso Ele provavelmente vai mandar o tronco Ui, ui Peck Defende, defende, defende Beleza, cara Ô, louco Calma lá, calma lá, calma lá Boa Legal Para o goblin, mano Para esse goblin, cara Não, eu tô muito quebrado, mano Eu tô muito quebrado Eu não tenho nada Pra parar esse gigante real dele Eu sou obrigado A tentar congelar tudo Congelou por ali Tronco pra cima disso E galera Ganhei aqui Não ganhou ainda Legal Legal Tu não ganhou ainda Calma essa boca, Rafa Abaixa a bola O jogo só Muito bom Isso não foi bom, tá? Muito bom Isso não foi bom, tá? Que porcaria, velho Eu tô muito triste Tá certo Eu perdi a primeira partida E a coisa tá começando a ficar feia Eu agora vou trocar o deck Eu vou colocar o deck de golem Esse deck também tá decente Double golem Double golem Golem de gelo, tá bom, mano? Se eu perder essa, cara Esquece, tá bom? Se eu perder essa A coisa realmente vai ficar feia pro meu lado Pelo menos eu peguei o nível 12 Eu realmente tô ficando meio nervoso aqui, tá? Só pra deixar claro pra vocês A coisa tá ficando muito feia, cara Tá preocupado, galera Tá preocupado Vamos lá Legal Eu vou espalhar agora a gangue de goblins Pra tentar defender aquelas As arqueirinhas dele, tá certo? Eu chuto o deck de 3 mosqueteiras Será, cara? Grande chance Não, não é não, mano Não fala besteira Mandou o tronco? Mandou o tronco? Mandou o tronco Será que é morto? Ah, uh Eu ainda chuto o deck de 3 mosqueteiras Beleza, eu comecei muito bem agora Porque ele errou o mineiro Pelo menos isso Tá bom? Pelo menos isso Pecão, mano Tu tá zoando, cara Agora ficou melhor ainda pra mim, mano Porque você é relâmpago, né? Mano Double golem com bomber Tá, novo combo aqui Um combo monstruoso E com isso Bola de fogo Tu tá zoando com a minha cara, velho Pecão vai me salvar, mano Eu tô muito lascado agora, mano É sério, velho Como que eu vou parar um pecão? Eu realmente Não faço A menor ideia, cara É, galera Eu vou ganhar 14k, entendeu? De gemas Vai ser bom, mano Vai ser muito bom Mano, como que eu vou parar isso, velho? Tronco pra cima disso Golem de gelo ali Pra... Beleza Muito bom Tomou o caramba Não, mandei bem, cara Eu mandei bem, eu confesso Mas, tipo Isso não vai fazer milagre, não Se eu conseguir jogar o golem a tempo Talvez... Ai, caramba Eu defendi muito bem Pec Boa Pagou pau, né? Ele agora tá ali, ó De boca aberta Porque realmente Foi uma defesa muito da hora Só que eu não faço ideia Como eu vou conseguir ganhar esse jogo, beleza? Porque o deck de... Ai, caramba Horda Ele vai atacar o mineiro no meu coletor Tá ligado, né? Muito provável Muito provável Não, é certeza Muito provável É certeza, cara Vamos defender aqui, ó Legal Carquinhas por aqui Calma aí Pec Boa Show de bola E agora é questão de tempo Ai, caramba Ele não jogou alguma coisa ainda? Não jogou Parece que eu acertei Calma a boca, mano Só que agora ele vai jogar o... Não, agora foi Ui Ô, louco Ô, louco Como que... O mineiro bateu na... O quê? Como assim? Eu não tô entendendo muito bem isso não, cara Eu vou ser sincero pra vocês Agora Eu acredito que eu vou ter que parar esse pecão Só que como ele gastou o pecão do outro lado Talvez eu tenha alguma chance de parar o combo dele, beleza? Calma aí Vem pra cá o pecão Olha ali Olha ali Ele tá indo muito bem Ele tá indo pra três coroas Ousado, mano Não faz isso Tu tá de sacanagem com a minha cara Que vai vir pra três coroas em cima de mim, brother Não faz isso não, mano Beleza Ah, ele vai dar três coroas Ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito Eu não tenho nada Pra parar a horda de servos dele, velho Eu realmente não tenho nada, cara Mano, eu tô ficando muito triste, velho Porque eu tô me ferrando demais Eu caí de liga, Rafael Muito obrigado, cara Aí sim, mano Agora você tem três decks Dá uma olhada muito boa aí Pra você poder escolher um deck que você Eu acredito que eu vou ter que usar esse de Porque esse aqui também é uma porcaria, cara Eu vou ter que usar esse de bandida, mano É sério, velho Ah, eu tô ficando preocupado, mano Eu perdi com os dois melhores decks Agora, se eu perder essa Eu tô muito ferrado Por favor, mano Por favor Venha o nível 12 Maybe by Do funny decks Eu tô ficando com medo, tá bom? Agora sim, mano Eu tô ficando Mano, bem Eu tô ficando bem com 14 Cara, bolso Bora lá Mano, se eu não ganhar mais nenhuma Caramba Vamos tacar uma valquíria aqui E o combo que eu vou ter que fazer Vai ser de valquíria com bandida É um combo terrível Tá certo? Porque eu não tenho nada Pra dar suporte pra ela Caramba, beleza Eu vou mandar bandidona Ô, louco É morteiro, cara Morteiro? Ô, louco, mano Deck de morteiro Beleza Tem relâmpago Você tem fúria Pra mandar na valquíria Tá preocupado, galera Ele tá muito preocupado Por que será que eu tô preocupado, né, Rafa? Ainda mais pra ajudar O cara tá usando o famoso deck zoado De val... Mano, beleza Pelo menos o bebê dragão Vai dar um pouquinho de dano Ali na torre dele Nada que me deixe muito confortável Pra ser sincero com vocês Porque, sinceramente Eu vou ser obrigado A levar esse morteiro dele Por favor, velho Beleza Legal Ó a bandida, cara A bandida passou pelo rio ali Que não sei como Mano, eu tô muito lascado, Rafa Ó a valquíria Vai valquíria Vai valquíria E eu tô tranquilo Óbvio que tá tranquilo, cara Como que eu me pego um deck zoado? Mano, 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 mano É brincadeira, cara Na última partida Eu pego o famoso deck ridículo Que não, mano É o deck mais irritante de tudo, mano Esse deck é muito ridículo, cara Eu já falei pra vocês 500 vezes Eu vou repetir, tá? Esse não tem jeito Não, esse deck não tem jeito Calma lá Beleza Você tem aqui Nossa Só tem o feitiço no deck Mas não travou, né? Na real Você tem... Nossa, mano Nossa, velho Flix, eu acho que... Você é pro famoso, mano Beleza Puxou tudo pra... Ô louco, mano Ô louco, velho Eu tô ficando irritado aqui, galera Já era, cara Sucesso, mano Sucesso, galera Eu tô realmente ficando muito triste, cara Eu tô realmente ficando muito triste, cara Perdi, tá? Ele tem foguetão Agora a coisa ficou muito feia, mano Não tem, será? Ele mandou flechas Tem foguetão, certeza E raiva 4, 3... Não tem, mano Não tem? Não tem Muito bem Vamos lá, então, galera Infelizmente Eu me ferrei muito, cara Tipo, eu me ferrei demais, velho Eu não consegui nenhuma vitória Mas não tinha nem o que fazer, tá certo? Eu sou muito trouxa Na boa Tu me ferrou muito, Rafa Seu otário Galera, então eu perdi, tá? Eu tô... Tá demorando pra cair a ficha Mas eu me ferrei muito, tá bom? Tipo, eu me ferrei muito Galera, é o seguinte Eu vou dar 14 mil gemas pro Rafael E como esse vídeo vai ficar muito longo Ele vai gravar um vídeo lá pro canal dele Gastando as 14 mil gemas, beleza? Valeu, galera Abraço do Flakes E fui! Fui!